e eu vou mostrar dois cenários tá bom olha aqui para o meu lado agora claramente você consegue perceber detalhes certo a gente consegue ver aqui existem alguns golfinhos você consegue perceber a água né só para enxergar tudo o ritmo lento olha o nível de percepção que a gente consegue ter você vê o detalhe da água você vê o golfinho você vê o carro você vê tudo né agora vou ligar vou acelerar e eu quero ver se você consegue em velocidade manter o mesmo nível de atenção vamos nessa vamos lá então bora salve salve André do Empower aqui na minha cérebro eu sou o Série Cineiro Ciência Comportamental e esse é um vídeo diferente acho que você pode perceber eu tô fazendo check-out do quarto ali o carrinho vai levar as mochilas as malas e eu vou aqui junto com você para te fazer um desafio esse vai ser um vídeo interativo quero trazer alguns conceitos errôneos que as pessoas têm em relação à produtividade em relação a foco em relação a como o cérebro funciona para que você perceba que você pode sim drasticamente elevar o seu nível de foco simplesmente você ajustar um elemento que você vai ver hoje eu vou te desafiar para ver se você consegue manter o seu foco do jeito que você vem trabalhando hoje em dia e talvez você perceba que é simplesmente uma mudança de conduta que vai te fazer ter muito mais foco mas só para gente já poder falando primeira coisa primeiro conceito imagine só se eu estivesse passando aqui em alta velocidade será que eu conseguia parar e perceber esse chafariz super bacana esse restaurante inclusive aqui ó é um restaurante português né que tem uma colinária típica daqui super bacana existem vários restaurantes ali por exemplo é onde a gente toma o café da manhã né é uma outra outra culinária mas internacional e esse chafariz é outro aqui é uma vista super bacana até o incrivelmente bem cuidado fica na algarve né no sul aqui de portugal e chama Vila Vita espetacular mas vamos lá primeiro conceito é esse velocidade as pessoas associam produtividade alta performance com velocidade será que de fato isso é real será que se eu tivesse andando com velocidade eu conseguiria perceber detalhes que estão ao redor de mim provavelmente não né eu vou te fazer esse desafio você vai perceber isso na prática não conseguiria perceber essa fonte essas flores aqui vou mostrar as flores ali seguramente eu não conseguiria ver existem muitas outras flores muitas coisas bacanas muitas árvores muitas oliveiras inclusive tô indo diante de uma agora né vou ver se eu consigo ver alguma existem aqui olivas inclusive né umas azeitonas então aqui por exemplo uma oliveira né seguramente eu não veria nada disso né não sei se dá pra ver mas ó aqui por exemplo olivas né primeiro ponto é esse então muitas vezes a gente acelera achando que isso significa resultado né fazer as coisas certas só que não necessariamente porque imagine só se eu pudesse desprezar tudo isso que está ao redor de mim e eu associar isso com eficiência com produtividade será que uma pessoa que despreza o ambiente despreza o que acontece ao redor consegue ter uma um nível de eficiência maior do que alguém consegue absorver essas informações seguramente não então a velocidade muitas vezes faz com que o indivíduo perca elementos fundamentais ou seja ele passa batido faz comete erros às vezes grotescos às vezes trata mal as pessoas porque porque ele não percebe não percebe que a pessoa está mal tá chateada e ele passa batido por isso atropela as pessoas né pessoas está mal e ele simplesmente ignora esse sentimento que claramente a pessoa tá ali externalizando e também mais do que isso né olha só a gente perde a beleza do processo a gente perde a beleza da jornada então primeiro grande ponto velocidade é muito associada a alta performance mas não necessariamente isso é uma verdade velocidade absoluta então velocidade te faz perder elementos são essenciais para você realmente ter resultados diferente da média porque se você só faz rápido se ignora tudo e coloca tipo aquele negócio que os cavalos tem no olho ali e vai embora só olhando para uma única direção e ignorando todo o restante dificilmente você sai da média fazendo exatamente isso o que é sair da média o que é alta performance é você conseguir perceber que existem outros elementos que de fato são importantes e é quando você junta o ambiente externo com aquilo que você tem internamente que você começa a agregar algo ao mundo isso nos leva ao segundo ponto eu já falamos sobre velocidade certo o segundo ponto é input de qualidade tem muita gente que acha que produtividade é só você produzir tá um calor aqui que meu deus mas vamos que vamos né eu vou passar numa sombra já vai dar um alívio aqui mas tem muita gente que acha que que a produtividade que alta performance é acelerar né é o output é só jogar para fora entregar 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 é objetivo marcar os objetivos né tic 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 vai riscando a listinha de tarefas agora ficou ruim aqui a luz né mas tá tudo bem já vou sair ali aqui um restaurante aqui em cima mas ali do outro lado já fica legal de novo né então às vezes a gente acha isso né que é só entregar só que não há como você ter uma entrega boa se você não tem uma entrada boa que que significa é o output né ou seja a entrega ela depende diretamente do input não tem como você fazer um bolo né de qualidade se você tem um uma matéria-prima ou ingrediente estragado vai fazer um bolo de qualidade com ovo estragado não vai dar certo né talvez fique bom no visual mas pra comer aquilo não vai ser muito legal tô aqui ó outro restaurante só pra fazer um parênteses aqui aqui é uma piscina infantil né e aqui é a piscina infinita já já mostro de novo ali na frente vou mostrar é a praia tá cansando o braço aqui vou inverter um pouquinho mas o output ele não é só o que a gente deve focar a gente deve focar muito no input um restaurante de qualidade ele preza muito em boas escolhas de ingredientes né então isso de fato muitas vezes é é sei lá as pessoas esquecem disso deixam de lado eu preciso entregar 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 e ela esquece de abastecer o interior dela e pensa comigo sei lá um professor né que ele quer só fazer as aulas eu quero fazer 200 aulas por mês tá bom ele até consegue mas será que né essa quantidade de aulas de fato vai ter um nível de qualidade satisfatório eu duvido porque se ele não focou também em input dificilmente ele consegue esse tipo de resultado de qualidade ou seja ter uma aula que valeu a pena então fazer por fazer bom você fez mas será que valeu a pena ter feito às vezes é melhor nem ter feito né fazer uma coisa mal feita às vezes é melhor que não seja nem feita né então muitas vezes a gente fica muito preocupado só em fazer e fazer e fazer e a gente também não tem a chance de absorver informações de qualidade algo que de novo a gente volta para o assunto velocidade velocidade não permite que a gente absorva com a qualidade devida aquilo que a gente precisa jogar para dentro do nosso cérebro porque o cérebro precisa de tempo de exposição com alguma coisa para que aquilo de fato começa a se interrelacionar se interconectar com outros assuntos e aquilo seja lembrado aqui ó é uma praia privativa do do hotel né e se eu tivesse passado com alta velocidade aqui talvez eu tivesse percebido né passei batido em direção à recepção e eu não vi né isso automaticamente essa prainha também teria sido perdida então esse já é o segundo conceito falamos aqui de da velocidade né como ela prejudica esse processo de absorção que foi exatamente esse último ponto e como de fato a velocidade ela é associada né a alta da performance só que muitas vezes a gente simplesmente ignora o ambiente ignora elementos que são essenciais para você realmente fazer algo que vale a pena ser feito né então esse é o segundo ponto e um terceiro ponto quando a gente está muito rápido a gente também perde uma sensibilidade para criatividade né a gente está tão batido tão bitolado naquilo que a gente quer fazer que dificilmente a gente consegue ser criativo então a criatividade ela é beneficiada por uma velocidade reduzida tanto que se você reparar né aquelas grandes ideias que você tem costumam ouvir em quais momentos costumam ouvir no banho costumam ouvir momentos de né que você tá mais tranquilo momento que você não tá com tanta pressão momento que você não está com tanta aceleração por isso inclusive que eu me forço sempre a ter momentos deixa eu ver como eu fico aqui com a luz melhor momento está forte aqui o sol em momentos como esse que simplesmente eu paro pauso e permito que o meu cérebro traga novas ideias absorva perceba o seu ambiente perceba como as coisas estão acontecendo eu paro para prestar atenção nas relações que eu tenho seu de fato né relação profissional relação com meu time relação é familiar na relação com todas enfim todas as relações a gente não presta atenção porque velocidade a gente tá lá simplesmente do lado né isso atrapalha velocidade atrapalha também na produtividade a gente fala não quero produzir só que a gente esquece do input e uma fábrica que só tem output chega uma hora que ela começa a não se preocupar com o que entra e aí nessa fábrica também não vai valer muito a pena nessa vai ter ali uma série de produções e você olha para aquilo que sai e fala cara nem quero mais isso né não vale tanto a pena assim então três conceitos e eu quis fazer aqui nesse percurso porque eu vou entrar no carro agora vou fazer o check out vou entrar na recepção que logo aqui na escadinha eu vou fazer check out vou entrar no carro e eu quero fazer um desafio com você relacionado a velocidade a gente acha que foco e produtividade é sempre aquela pessoa que mais rápido faz as coisas e esse conceito errôneo talvez seja exatamente de uma forma diferente de como nosso cérebro funciona vou te mostrar na prática segura aí vou pagar aqui né fazer o fechamento do hotel entro no carro e já te encontro de novo lá no carro para te lançar um desafio fica aí comigo fala galera check out devidamente feito agora ó seguinte vai ser da seguinte forma o desafio deixa eu entrar aqui preparar tudo abrir a tapotinha que tá um calor aqui que pai amado né vai ser o seguinte ó primeira coisa eu vou fazer um breve tô com o dedo na frente aqui né esse vídeo tá especial de tecnologia mas enfim eu vou mostrar dois cenários tá bom olha aqui para o meu lado agora claramente você consegue perceber detalhes certo a gente consegue ver aqui existem alguns golfinhos você consegue perceber a água né só para enxergar tudo o ritmo lento olha o nível de percepção que a gente consegue ter você ver o detalhe da água você deu golfinho você vê o carro você vê tudo né agora vou ligar agora vou acelerar e eu quero ver se você consegue em velocidade manter o mesmo nível de atenção vamos nessa vamos lá então bora Fala galera agora entrando na estrada aqui e vou de fato começar a acelerar ainda tô na entrada da estrada tranquilo ainda dá para distinguir as coisas né mas já 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 você vai ver eu vou deixar do lado aí para você olhar para o outro lado como fica difícil na velocidade distinguir as coisas e isso muita gente acha que ela tem que fazer as coisas com velocidade e que vai conseguir manter eu vou cortar porque eu sei que o áudio não fica muito bom aqui mas eu vou começar a acelerar você liga só olha só por enquanto ainda dá para distinguir mas olha para o lado aqui do outro lado aqui agora ó esses símbolos todos você já não enxerga mais vamos acelerar? Uhuuu vamos lá tem que esperar só a turma aí ó mas ainda estamos tranquilos a sua estradinha que permite andar bem agora não vou nem acelerar muito mais não olha para o lado aqui da direita e ver se você consegue distinguir as coisas de segura não muito né então é isso daí volto agora quando eu chegar lá no Porto a gente tá indo para Porto quando eu chegar lá eu volto e se tem que melhor bora E agora depois de cinco horas de viagem o carro foi estacionado ali e vou fazer daqui que é um lugar mais mais calmo porque essa rua aqui ó falei que ia fazer assim que chegasse mas é um ladrilho boa tradicional aqui da Europa fica uma barulheira dos carros então tá entrando aqui ó e uma igreja para a gente fazer o nosso fechamento vou achar um lugar para fixar o telefone para não ficar tremendo aqui mas reparou como o foco muitas vezes a gente associa com velocidade só que na velocidade a gente não consegue prestar atenção em muitas coisas e pior ainda reter as informações para você reter uma informação você tem que ter tempo de qualidade de absorção para o cérebro realmente ter ali uma certa interação de qualidade repito com aquela informação então foco é aquilo que é determinante se você quer criatividade se você quer clareza daquilo que você tem que fazer ou seja o seu output aquilo que sai de você depende em grande escala daquilo que entra em você do seu input e para isso o foco ele é determinante porque a pior coisa que pode acontecer é você direcionar atenção para alguma coisa passa uma mosquinha vai a sua atenção para lá chega uma notificação do celular vai para lá ou às vezes não acontece nada mas é o seu pensamento a cada hora em uma coisa diferente e você não consegue manter a sua atenção aderente e é exatamente esse processo de manter e treinar a sua atenção para que ela fique de fato aderente aquilo que você se propõe a fazer que é dado o nome de foco e foco ele é treinável é isso que eu quero te mostrar existe um vídeo interativo inclusive ou seja você vai ficar ali dizendo clicando interagindo com o vídeo para mostrar para você aonde realmente você quer mais foco para algumas pessoas é nos estudos para outras pessoas no trabalho para outras pessoas é o foco de uma maneira mais direcionada a objetivos eu quero ter foco em relação a esse objetivo enfim dentre outras como estudo e outras outras áreas também então para isso entra aqui ó brainpower aliás foco.brainpower.com.br você vai para uma página que vai ter um vídeo lá que vai explicar um pouco mais sobre o método foco extremo para que você aprenda a treinar o seu foco e fazer diferente da média das pessoas que fica achando que simplesmente eu preciso fazer muitas coisas muito rápido ou ainda multitasking vou fazer tudo em paralelo de forma simultânea achando que elas conseguem ter mais criatividade mais resultado mais produtividade só que na verdade ela chega no final do dia exaustas e com aquela sensação que ela fez muito muito muitas coisas mas de fato nada foi concluído nada com maestria nada que a orgulhe né então isso é das piores coisas que pode acontecer você chegar em casa com uma sensação de que você não conseguiu concluir e essa sensação de colocar a cabeça no travesseiro com a sensação de dever cumprido é das melhores sensações que você pode ter então entra aqui ó foco.brainpower.com.br te espero por lá para que você aprenda a treinar o seu cérebro treinar o seu foco gostou quero saber aqui comenta aqui embaixo que você achou desse capítulo foi bem diferente você fez uma jornada comigo aí desde Algarve até aqui Porto muito bacana foi uma viagem longa cinco horas e meia mais ou menos de viagem de parou no meio do caminho mas foi super bacana espero que você tenha gostado participado dessa dessa jornada e visto de uma forma interativa como o foco quando você vai passando e passando e passando pelas coisas dificilmente você sequer presta atenção você sequer retém a informação que está diante de você naquele exato instante imagine só ao longo do tempo seguramente o cérebro você não consegue nem absorver informação ali naquele momento promédio longo prazo jamais será lembrado tá bom vamos lá treinar o seu foco vai lá naquele link no brain no game